Como fazer uma limpeza insana no sistema de transmissão, rapa? Fala aí, é um dos pontos mais chatos onde se fazer uma limpeza da hora. Mas calma que isso aqui não é tanta dor de cabeça não, galera. Às vezes é o lubrificante que você usa, às vezes é o tempo de manutenção, limpeza, né, que você dá aqui nesse sistema. Mas aqui o processo é relativamente simples e vou passar para vocês um macete insano de como fazer uma lubrificação insana. Esse é nosso lubrificante, vai estar aqui na descrição. Para essa limpeza a gente vai usar 15ml do meu desengraxante. Vocês vão ver como é poderoso. O primeiro passo é tirar a parte mais grossa da relação para poder adiantar o nosso trampo. E agora com aquele desengraxante eu vou aplicar na corrente, mas não vou deixar em excesso, não vou deixar ficar pingando. Só vou aplicar na corrente aqui. A hora que começar a pingar no chão eu vou usar um pincel e esse pincel eu vou estar captando ali o excesso que está na corrente. Aí aquele excesso que a gente vai colocar no pincel, a gente vai estar usando ele ali no cassete. Olha que legal, mano. Então a gente só vai estar aplicando diretamente na corrente e vai estar passando no pincel. Essa técnica de aplicação, rapaz, ela é da hora porque a gente não usa em excesso, entendeu? Um exemplo quando você usa muito desengraxante aí, principalmente num cubo que não é de rolamento ou até os cubos de catraca que realmente dá aquele pequeno problema lá de quando você termina de lavar, a bike fica fazendo barulho. Então isso é justamente porque entrou terra dentro da catraca, ela é muito vulnerável. E olha aqui o macete que eu estou fazendo. O segredo, como eu falei para vocês, é movimentar a corrente, tá? Então sempre ficar girando aí para você manter, fazer a limpeza dentro da corrente. É a limpeza fundamental. Enquanto nesse tempo que eu estou girando, aplicando e captando o excesso do desengraxante, eu estou jogando também, passando na verdade, né? Colocando controlado ali no cassete. Olha agora. Já deu tempo, 3 a 6 minutinhos mais ou menos. Agora a gente bate uma água para tirar todo o vestígio aí do desengraxante. Gira bastante o pé de vela, que é para tirar todo o desengraxante de dentro da corrente. Aí agora a gente vai fazer o processo com o sabão de coco. O sabão de coco, ele é muito top, rap. Eu aprendi isso aqui com vocês. Ele não deixa a corrente enferrujar, cara. Os metal, ele meio que cria ali uma camada protetora insana. Para vocês verem aqui, ó galera, como... Lógico que foi com o meu lubrificante, né? Que a gente fez a lubrificação. Mas vocês vão ver que eu não vou usar nada de ferramenta na corrente. A única ferramenta que eu usei ali foi a esponjinha de lavar louça. Fala aí que insano. Nunca foi tão simples limpar a corrente, mano. Olha aí. Agora, como a gente usou desengraxante, pode ter voado ali em algum lugar. Não tem problema, ele não mancha, não faz nada. Mas é sempre bom a gente aproveitar e dar uma lavada em toda a parte do lado de cá. Só passar um sabãozinho ali para tirar o excesso. Agora bate aquela agulha marota para tirar também o sabão. E olha isso aí. Sem usar nenhum tipo de escova. Só o desengraxante e a buchinha de lavar louça. Tem ferramenta melhor que essa? Nunca foi tão fácil lavar a relação, mano. Olha que insano. O desengraxante e o lubrificante vai estar aqui na descrição. Seja um apoiador do canal. Participe do nosso grupo aí, galera. Dos apoiadores do canal. Lá é uma forma de vocês ajudar a gente aqui no canal. E lá no grupo eu ajudo vocês em qualquer dúvida. E também a gente está tendo o nosso sorteio no Instagram. Corre lá, mano. Participa lá. É só colocar o barbie.usb e procurar essa imagem. Demorou? Tamo junto, hein? Saúde e sucesso para nós.